Agora, enquanto a gente vai seguindo nessa cobertura, eu queria convidar o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó, que está conosco aqui também no 3 em 1 e vai nos ajudar a entender um pouco mais desse cenário. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo ao vivo. Eu queria que o senhor nos explicasse primeiro como o senhor enxerga essas operações que estão sendo feitas para retirar esses brasileiros e como o senhor vê também a dificuldade quando a gente fala da faixa de Gaza, porque lá a operação não funcionaria ou não é tão simples quanto acompanhamos agora o retorno desses brasileiros saindo de Tel Aviv para o Brasil. Boa tarde para o senhor. É exatamente isso. A gente está falando de uma repatriação na modalidade extraordinária e que é para momentos de crise. Muito obrigado por me receber aqui e compartilhar um pouco os meus conhecimentos e ideias. com os espectadores da Jovem Pan News. Bem, o caso da repatriação, quando não é na normalidade, não precisa a pessoa provar que tem dificuldade econômica. Mas em contrapartida, por ser uma ação coordenada entre o Ministério de Relações Interiores e o Ministério da Defesa, tem uma série de outras condicionantes. Uma delas é a capacidade do Ministério de Relações Exteriores de organizar os pedidos e garantir que as pessoas que assim solicitaram serão selecionadas para estabelecer uma prioridade de quem vai ser resgatado primeiro ou depois e garantir que essas pessoas selecionadas estejam no local e no horário exato em que o Ministério da Defesa estabeleceu que é necessário para retirá-los daquele lugar. A segunda necessidade é que haja possibilidade, viabilidade, logística, tecnológica e segurança para que esse resgate aconteça. No caso específico, o piloto da primeira aeronave imaginou que não poderia ficar em solo mais do que três horas ali no aeroporto de Tel Aviv, mesmo tendo autorização, diante as instabilidades e o escurecer, né, o final do dia, que aumentava a probabilidade de novos lançamentos de mísseis. Ajuda o caso dos que estão em Israel, boa parte dos que solicitaram são turistas e que estavam em instalações no centro de Tel Aviv, bem próximo, inclusive, ao serviço diplomático à Embaixada e Consulado, né, a mesma coisa ali naquela cidade e próximo de um aeroporto funcional, algo que não acontece com as pessoas que estão na faixa de Gaza, por volta de 50 pessoas, por diferentes motivos. O primeiro que é a representação consular brasileira fica em Ramalá, na Cisjordânia, bastante distante da faixa de Gaza, bem próximo a Jerusalém, mas distante daqueles que solicitaram. Segundo, a autoridade local do Estado palestino não tem qualquer controle da faixa de Gaza e nós teríamos dificuldade de obter garantias do grupo Hamas ou qualquer outra entidade que controle aquela área territorial para assegurar que vai permitir que os brasileiros e seus familiares transitem em segurança e não serão pegos, capturados como escudo, reféns e etc. E a terceira coisa é encontrar uma ponte de saída. Israel bombardeou hoje o porto que tem na faixa de Gaza, bombardeou também as proximidades de um ponto de saída com o Egito, que é onde o Brasil esperava tirar por terra esses que assim requisitaram, determinando, portanto, uma negociação da representação que existe no Cairo e com a autoridade do Egito para permitir que essas pessoas ingressem no território egípcio para daí coordenar como que seria a retirada deles de lá e retorno para o Brasil. Professor Vladimir Feijó, a gente está acompanhando nesse momento imagens ao vivo deste avião da Força Aérea Brasileira que segue então para repatriar mais pessoas que estão no país. Como mencionou o professor, a maioria dessas pessoas é turista que estava naquele local. Aqueles que são brasileiros, mas que moram no país há muito tempo ou que queiram permanecer, a gente já até entrevistou várias dessas pessoas que dizem que querem sim continuar em Israel mesmo diante dos conflitos, da guerra, porque entendem que além da vida que tem lá, é importante oferecer esse apoio que o país precisa nesse momento. Eu quero abrir também para a participação dos nossos comentaristas, professor, para que eles possam trazer as dúvidas e também os comentários que são importantes para essa nossa cobertura. Fábio Piperno, seja muito bem-vindo. Boa tarde mais uma vez, Evandro. Um abraço a nossa audiência. Professor, o senhor cita com muita clareza as dificuldades e as negociações que são necessárias para que o Brasil possa repatriar os cidadãos brasileiros que estão na faixa de Gaza. A pergunta para o senhor é a seguinte, quando a gente fala em faixa de Gaza, querendo ou não, quem manda naquele lugar, quem dita as regras vigentes na faixa de Gaza é esse grupo terrorista chamado Hamas. Então, obviamente, qualquer país do mundo que queira resgatar os seus cidadãos que estão lá, eu imagino que, de alguma forma, tenha que estabelecer canais de negociação com o Hamas. E a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, uma retórica mais agressiva, uma condenação mais agressiva dos atos terroristas terríveis cometidos pelo Hamas não podem, de alguma forma, comprometer essas operações de resgate? Fábio, você está certo, é possível, eu não tenho conhecimento nem de primeira monta de qual é a escala hierárquica das autoridades do Hamas, muito menos agora quem permanece como autoridade, já que Israel bombardeou, espero eu cirurgicamente, 700 edifícios, afetando bastante não só o estoque de armamento do Hamas, mas também a cadeia hierárquica. Mas eu suponho também que essa entidade, que é uma sociedade civil, que organiza e mantém hospitais e escolas, possa ter algumas lideranças que não tenham pretensão radical e de se organizar militantemente de forma violenta e que possa existir algum contato direto que dê credibilidade a esse braço e a esses contatos para que estes tenham contato com os radicais, para reconhecer que no melhor interesse, no mínimo, a ideia de soft power, de evitar imagens de perdas de estrangeiros, que poderia afetar eventual apoio, apoio diplomático, envio de ajuda humanitária que essa entidade poderia distribuir para a população local. portanto, eu imagino que sim, haja um cálculo técnico dentro do Itamaraty nas suas notas diplomáticas e talvez de autoridades brasileiras, talvez a presidência da república que é tida historicamente por ter uma cultura de diplomacia presidencial, de gostar de ter contato direto, de manejar um pouco as palavras para ficar mais no campo ameno, mesmo que isso gere alguma repercussão negativa no ambiente interno, para ter algumas pontes de contato para esse resgate. Espero eu que seja com esse objetivo humanitário e não outros fins. Agora, professor, eu queria falar um pouco sobre as vítimas de vários países que agora estão sendo identificadas e declaradas mortas depois do ataque do Hamas. A família da brasileira Bruna Valeano, que estava desaparecida em Israel desde sábado, por exemplo, confirmou a morte dessa brasileira que participava ali daquela festa rave com os amigos quando ocorreu o ataque do Hamas. A Bruna tinha dupla nacionalidade, nasceu no Rio de Janeiro, mas também era israelense. E a sua última comunicação com a família foi no sábado por volta das 9 horas da manhã, quando contou ter testemunhado disparos e mortes ao redor dela. Hoje, o Itamaraty também confirmou a morte do brasileiro Hanani Glaser, que estava participando dessa mesma festa em Israel. O senhor entende que os países que, num primeiro momento, não tenham condenado diretamente um ataque do Hamas a Israel, possam mudar a sua postura ou possam intensificar essa condenação e algumas atitudes a partir de cidadãos que comecem a ser declarados mortos diante de tamanha violência que começou no último sábado? É sempre uma possibilidade, especificamente se haja pressão da opinião pública interna, pressão da base governamental, preciso lembrar que governo não é só executivo, é também o legislativo, para uma mudança de postura. Mas haverá sempre esse cálculo coordenado com um conjunto de outros tantos interesses. Primeiro, a nossa cultura da diplomacia, essa tentativa de insistir na pacificação de conflitos e a porta de diálogo e também o braço da relação exterior mais expansiva. Como a gente está falando de um conflito que pode angariar identidades, uma dessas potenciais é o pan-arabismo e até maior ainda o pan-islamismo e com base nisso aí, algumas entidades especificamente de pressão por atividade econômica da agroindústria, da indústria em si, até mesmo de prestação de serviço, pode pressionar para que mantenha um linguajar dúbio para não afastar alguma possibilidade econômica com outros países. Mas olhando especificamente para a situação de terem brasileiros, bens brasileiros e o interesse nacional afetado, claro que a opinião pública pode servir de pressão para mudar de opinião diante uma inegável perda humana que aconteceu nesses ataques. Sim, interessante. Quem chega agora é Gustavo Segré. Bem-vindo, Segré. Muito boa tarde, Evandro. Boa tarde, professora, nossa audiência. Professor, a pergunta é, nós vimos agora o que Hamas provocou no Israel, mas continua sem ser muito claro o motivo. Qual é a motivação? Tem algumas teorias em função dessa aproximação do acordo diplomático entre Israel, Arábia Saudita e também no acordo Abraham que foi feito em 2020 por Israel e os Emiratos Árabes Unidos. Qual é a sua interpretação dessa motivação? Será realmente que o intuito era desvirtuar esses acordos para fazer uma aproximação da população árabe e tentar aproximar essa população um pouco mais para Irã do que para Israel? Ou qual poderia, segundo a sua visão, ser a motivação para esse ataque? É muito interessante. Tirando a possibilidade de a gente estar diante de uma guerra por procuração, indiretamente o Irã querendo testar os seus armamentos de baixo custo, de grande volume, aproveitando-se da parceria e custeio que ele faz ao Hezbollah, ao Norte e ao Hamas. Hamas não só na faz de Gaza, mas ele também tem representação em outros lugares. A gente pode elucidar ou lançar hipóteses do objetivo específico do Hamas. Bem, primeiro ele chegou ao poder na sombra da morte do Yasser Arafat em 2004, passou a controlar diretamente a faixa de Gaza em 2007 e boa parte da população que mora hoje na faixa de Gaza, que é potencialmente então o seu administrado, mas também são aqueles que podem ser arregimentados para engrandecer as fileiras do grupo, não haviam nascido até então 48% da população da faixa de Gaza é de pessoas de 0 a 14 anos. Então talvez seja um grande show midiático para mostrar, olha, nós defendemos o interesse da causa palestina, não apenas em discurso, mas nós estamos dispostos a fisicamente a responder todo tipo de agressão. Então querendo mandar essa imagem, olha, vocês sofrem, tem falta de acesso à comida, tem pouca circulação para outras áreas do mundo, o Estado de Israel controla as fronteiras e nós somos os ilegítimos representantes porque veja o que a gente fez. Pelo menos a gente rompeu a cerca, a gente feriu capacidade militar de Israel, a gente amedrontou e desestabilizou o governo de Israel. Uma outra probabilidade seja um aproveitamento da conjetura geopolítica como um todo, um erro de cálculos deles, imaginando que o Ocidente estaria excessivamente ocupado, preocupado, deslocando recursos para a causa ucraniana e não responderia de uma maneira coordenada a Israel. Então essas são algumas das hipóteses que eu levanto. Um grande jogo midiático para alimentar a sua base e tentar se solidificar perante o imaginário deles como uma liderança legítima e a outra seria um erro de cálculo de que havia ali uma janela de oportunidade para agir sem pouca resposta internacional. Essas imagens que vocês acompanham ao lado do professor Vladimir Feijó são imagens ao vivo da faixa de Gaza e a gente vê novas explosões ocorrendo neste momento. Conseguimos trazer um pouco do som dessa imagem para quem nos acompanha, para que as pessoas possam entender então o que está acontecendo ali. A gente está falando para vocês que desde o último sábado esse grupo, o grupo Hamas, que domina a faixa de Gaza na Palestina, fez esse ataque contra Israel. Desde então Israel começou esse contra-ataque e agora a gente acompanha novos bombardeios que acontecem neste momento enquanto você nos acompanha aqui na Jovem Pan. Segundo as autoridades israelenses, duas autoridades altas, olha, essa foi muito forte, duas altas autoridades do grupo Hamas foram mortas pelos israelenses nesta terça-feira, quarto dia de guerra entre o grupo Hamas e Israel. Seriam dois ministros que pertencem a esse grupo, foram as informações passadas. Conseguimos trazer de uma forma um pouco mais intensa esse som para quem nos acompanha? Puxa vida. Não um pouco distante, mas a gente consegue ver a amplitude, o tamanho da explosão, né? A faixa de Gaza tem cerca de 2 milhões de habitantes e há agora esse contra-ataque diante da situação que foi provocada pelo grupo terrorista Hamas desde o último sábado. Professor, o que aconteceu nesta segunda-feira foi que o grupo Hamas emitiu comunicados dizendo que cada ataque desse que acontecesse por parte das autoridades israelenses seria devolvido com a morte de pessoas israelenses que foram sequestradas naquele primeiro dia em que esses homens invadiram esses locais, entre eles aquela festa rave que nós acompanhamos e que isso também se tornaria uma certa transmissão midiática, que poderia se tornar uma preocupação. Como é que o senhor avalia essa possibilidade e de que forma que isso poderia fazer com que o conflito escalasse ainda mais? Eu até questiono se é possível escalar ainda mais diante dessas explosões que nós estamos acompanhando neste momento aqui na nossa cobertura especial. Eu não tenho dúvida que o Hamas fez essa manifestação remontando aquelas imagens chocantes que o Estado Islâmico, quando apareceu durante toda a sua expansão, transmitindo execuções ao vivo para chocar a humanidade, além, óbvio, de buscar arregimentar pessoas ao redor do mundo, a gente viu europeus saindo do território e juntando a sua causa, talvez eles queiram mandar esse mesmo tipo de mensagem intimidando a imagem de talvez ocorrerem levantes na faixa de Gaza, ocorrerem levantes de outros grupos que buscassem apoiar o Hamas. Uma outra probabilidade seja aquela que eu levantei mais cedo, que o Hamas tenha uma existência dúbia como um braço que se pretende ser governo e de alguma forma tem interesse sim em minimizar os estragos. Ele sabe que Israel vai continuar com os ataques porque precisa dar essa resposta, mas gostaria de pelo menos dar notícia às pessoas que ataques específicos acontecerão, talvez em região da cidade ou das cidades, quem sabe até em um complexo habitacional específico e dá-los tempo de sair. Eu não sei se é legítimo específico, se a mensagem veio acompanhada disso, ataque sem prévio aviso do governo de Israel ou foram apenas cada míssil lançado terá uma resposta com a perda de um dos reféns. Uma terceira coisa provável é uma chamativa para tentar ver se cria uma linha de evitar que Israel faça esse resgate dos reféns e se mostre disposto a negociar por outras pessoas, talvez palestinos que estejam presos. Essa terceira linha eu acho que seria muito fora de uma racionalidade viável diante quem se sabe está na liderança do Estado de Israel e como vocês mostraram o correspondente falando, a população de Israel está bastante raivosa e não há muito clima para se discutir a troca de prisioneiros de um lado e reféns do outro lado. Vamos ouvir um pouco mais dessas imagens que mostram a faixa de Gaza que tem novos bombardeios neste momento. Vamos ver. Percebo que as explosões acontecem mais distantes, a gente consegue ouvir ao fundo, mas vê o clarão também e claro, já é possível imaginar a destruição provocada por mais esse dia ou essa noite, neste caso, lá naquela região, de bombardeios nesse contra-ataque de Israel à faixa de Gaza depois da iniciativa que foi tomada pelo grupo terrorista Hamas. Bombas atrás de bombas, como vocês podem perceber agora. Luiz Felipe Dávila tem algum questionamento para o professor Vladimir Feijó? Professor Vladimir, o Israel sempre teve grande capacidade de lutar contra estados organizados, então lutou contra o Egito, luta contra a Síria, contra a Jordânia, mas a guerra contra o terrorismo é uma outra guerra e uma guerra que geralmente as grandes potências acabaram se perdendo e ninguém venceu ainda uma guerra contra o terrorismo. Então, terminando essa fase militar que nós estamos vivendo, Israel está preparado para uma guerra contra o terrorismo após esses ataques, porque essa será a guerra determinante para desfazer uma organização terrorista de enorme poder, como foi mostrado pelo Hamas. Dávila, é excelente, inclusive, para eu poder retomar algo que eu não falei como pergunta passada sobre o escalonamento. Talvez o Hamas esteja sofrendo perdas de armamento, mas talvez ainda existam escondidos em outras áreas e esses ataques sejam até já calculados por eles algumas perdas, mas se preparando para o que possa vir, por exemplo, com uma ofensiva terrestre ou um engajamento coordenado que esteja acontecendo no futuro. O maior desafio do terrorismo em si, porque um dos objetivos dele é tentar gerar alguma influência política, alguma mudança de comportamento de um outro governo e especificamente as entidades terroristas podem ir migrando, podem ir fluindo a sua justificativa do porquê fazem violência e cada uma das violências, talvez em escala cada vez maior, para tentar atrair próximos filiados. E um outro elemento de dificuldade do terrorismo é como que os eventos históricos podem ser recontados ao longo do tempo. A gente vê o caso, por exemplo, do Talibã que esteve próximo a Israel, Estados Unidos, Arábia Saudita, em um grande plano coordenado na década de 70 contra a União Soviética, mas lideranças futuras contaram uma história que pautaram a ideia dos Estados Unidos como sendo o grande vilão e conseguiu arregimentar pessoas contra eles. Então, esse terrorismo específico, atos terroristas específicos do Hamas, não necessariamente vão ser aproveitados só pelo próprio Hamas, mas podem ser aproveitados no futuro com uma contação de história, por assim dizer, para justificar Israel como sendo uma grande ameaça. E aí, nessa assimetria de informação, antes de se descobrir quais são esses novos grupos, Israel se mostrará um tanto quanto fragilizado. Uma das críticas que o governo Netanyahu recebeu foi um excesso de peso que deu para o policiamento na Cisjordana, especificamente para os assentamentos que ali estão, tendo sido acusado de negligência na fronteira com a faixa de Gaza, que permitiu nessa incursão dezenas de quilômetros, território adentro. Então, a gente tem que identificar, portanto, que tipo de política poderia ser feita para acalmar eventual grupo terrorista. E eu acho que antes de ter um pedido, antes de ter uma nota política de que eles veem Israel como uma ameaça, o governo só pode fazer hipóteses, trabalhar com inteligência, capacitar a população para responder em situações de emergência, para daí acionar a capacidade militar tradicional para eliminar os grupos ou as pessoas que já tenham sido identificadas. Mas a causa de terrorismo em si, a academia, os estudiosos, não são unânimes em identificar um, dois, nem mesmo apenas três fatores causas de terrorismo. E o outro elemento é mesmo essa situação surpresa. O terrorismo conta com isso, que qualquer pessoa, qualquer gênero, qualquer idade poderia estar disposto a fazer um atentado suicida, um ato de extrema violência. Agora, professor, eu queria entender que desafios diplomáticos vão cair sobre dois dos principais atores envolvendo essa situação, que seriam China e Estados Unidos. Pois é, a China é vista pela diplomacia brasileira como uma pedra angular, porque teria construído boas relações com a Arábia Saudita e, de alguma forma, um país vizinho importante que arregimenta o pan-islamismo dentro do lado dos sunitas, o que o Hamas tem filiação religiosa nessa proximidade. Então, é de alguma forma esperada pelo governo brasileiro que use os canais que a China construiu para esse tipo de aproximação, para tentar descalonar o conflito. Fora isso, é responsabilidade da China, do Reino Unido, dos Estados Unidos, da França e da Rússia, destravar as negociações dentro do Conselho de Segurança, para que aquela missão de paz que está lá desde a década de 40, assuma uma nova função, mais equipamentos, mais orçamento para descalonar o conflito. Algo que, pessoalmente, na circunstância atual, eu não vejo muita probabilidade de acontecer diante de um cenário global que tem muitas crises humanitárias. praticamente passou despercebidos mais de 2 mil mortos nos terremotos do Afeganistão, com aquela população que já sofre bastante com o governo talibã, a crise hídrica na região amazônica, que tem milhões de pessoas passando necessidade de água e o Brasil ainda tendo que enfrentar enchentes e outros países enfrentando enchentes também. fora os climas no Haiti, né, que já estão para negociar uma missão de paz. Então, o que a gente tem é um jogo geopolítico com múltiplas frentes, a China lá com a proximidade da Coreia, Japão, Estados Unidos tentando evitar isso, a Rússia com engajamento na Ucrânia e a liderança europeia tentando balizar aí o quanto de peso vai dar para esses dois conflitos específicos, Ucrânia e agora Israel e Hamas. Mais explosões registradas ali na faixa de Gaza. Professor, a gente só tem mais um questionamento para o senhor, Luiz Felipe Dávila, gostaria de fazer mais uma pergunta. Vai lá, Dávila. Professor Vladimir, faltou um país muito importante nessa análise bem feita que o senhor colocou, que é o Irã. Foi um estado de alerta para o mundo que é preciso tomar cuidado com o Irã, que está desenvolvendo bomba atômica, pode se tornar uma potência nuclear e isso incendiar ainda mais a insegurança no Oriente Médio? Eu acho que, sem dúvida, como eu chamei a atenção da Arábia Saudita, o Irã é um outro que tenta regimentar o pan-islamismo, só que na vertente xiita, isso é o que traz dificuldade de unir todos eles e que já se mostrou disposto a conduzir guerra por procuração, não só dentro do que a gente viu agora do Hamas, mas fez antes, dentro da Síria, fez ali no sul da Península Arábica, criando essa instabilidade como um todo. E, de alguma forma, ele tem lá as suas pretensões de ser uma potência nuclear, digamos, a seguir o exemplo da Coreia do Norte, colocado como o país do eixo do mal lá pelo governo George Bush e, na imagem deles, reduzir bastante a possibilidade de um ataque dos Estados Unidos. Isso colocando numa mentalidade de guerra de quarta geração que usou do armamento nuclear para dissuação. Mas a gente provavelmente está adiante de um cenário que não nega a existência de uma guerra de quinta geração, que é a guerra híbrida, que usa de diferentes meios, dentre eles os meios midiáticos e que o Irã pode estar testando também essa sua capacidade de travar esse tipo de armamento. Mas, sem dúvida, como você bem pontuou, a comunidade internacional precisa estar atento com o desenvolvimento de armas e do país vizinho, né? O caso do Paquistão, que é um estado em falência, que poderia gerar mais instabilidades ainda pelo efeito dominó de para onde essas armas possam ser apontadas e quantos países reagiriam a esse tipo de capacidade. Israel é um que já disse que precisa agir antes que o Irã desenvolva essa capacidade e que estaria disposto a fazer um ataque preventivo. Mas, para que isso aconteça, ele precisaria de algum respaldo das potências internacionais que classifiquem, né? Que venham ao Irã, não como ameaça meramente local, mas como ameaça a todo mundo. Professor Vladimir Feijoa, muito obrigado por conversar conosco aqui na Jovem Pan e nos ajudar a entender um pouco desse cenário. Um bom trabalho para o senhor e até a próxima. Obrigado para todos vocês também.